A conversa política hoje vamos falar com o deputado federal Luiz Carlos Raul, que é o relator da reforma tributária. Sabe aquele imposto que você adora pagar todo mês ali, tirando do bolso? Pois é, o Raul vai tentar dar um jeito para que isso fique menos pesado. É possível fazer isso, deputado? É possível, sim. É possível fazer uma reforma ampla de inclusão social, de inclusão trabalhista e que desonere as pessoas que ganham menos nesse país. Eu tenho uma proposta que está sendo discutida na Comissão Especial da Reforma do Sistema Tributário na Câmara dos Deputados. Estou há dois meses e meio como relator desta proposta e já estamos obtendo um consenso com os colegas de todos os partidos políticos com o objetivo de apresentar ao país, agora em fevereiro, uma proposta completa de reforma do sistema tributário. Todo mundo reclama da tributação no Brasil. Na sua avaliação, dentro de todos esses impostos, o sistema como é proposto, o que tem de tão cruel no sistema? O sistema tributário brasileiro é extremamente complexo. Eu chamo ele de anárquico, caótico, verdadeiro manicômio tributário. É o quem pode mais, chora menos. Eu vejo no sistema tributário defeitos irreparáveis. Só uma mudança completa e é o que estou propondo. Por exemplo, o excesso de tributação na base de consumo. É quase o dobro de tributação no consumo do que os países da União Europeia. Isso onera o quê? Quanto mais tributa o consumo, mais onera aqueles que ganham menos, os mais pobres, os trabalhadores. Quanto mais você tributa diretamente as pessoas, menos você onera aqueles que ganham menos. Dá para dizer hoje, então, que o pobre paga mais imposto que o rico. Isto está provado cientificamente, com pesquisa feita pela FIP São Paulo e pelo IPEA. Quem ganha até dois salários no Brasil, segundo o IPEA, paga 53,9% de imposto. É isso mesmo. Vamos arredondar. Em mil reais de salário, paga-se 539 reais. Por conta dos impostos indiretos. Que são os impostos que estão na comida, no remédio, na roupa, em tudo que você consome. Por isso nós chamamos a base consumo. E quem ganha mais do que 30 salários mínimos, segundo esta pesquisa, paga apenas 29%. Ora, se a carga tributária brasileira é 35%, 36%, aqueles que ganham mais de 30 salários, 50, 100 salários, pagam 29% de carga. E aquele que ganha dois salários, um, dois, três salários, paga 53,9% do que você ganha. É extremamente injusto. Hoje é possível dizer, através do seu projeto, que o brasileiro pagará menos imposto? Os mais pobres, com certeza absoluta. Isso eu posso garantir. Pagará muito menos com o meu projeto implantado. E porque eu prevejo uma diminuição do número de impostos e uma realocação desta carga tributária. Tirando o peso do consumo de alimentos. Eu pretendo zerar o imposto de alimentos, todo tipo de comida e todo tipo de medicamento. e ao mesmo tempo também resolver esse conflito que o Brasil é o único país do mundo que ainda cobre impostos de máquinas e equipamentos que são utilizados para gerar emprego e renda. Então eu quero resolver essas três questões. CPMF, no seu projeto, ela entra ou não? Não, no projeto que estamos estudando, tem uma possibilidade de transformar o IOF em uma contribuição previdenciária. Já existe o imposto de operação financeira no Brasil. Tem uma expressiva carga tributária. Ele poderá ser deslocado para ajudar a financiar a previdência. Então, como eu vou eliminar vários impostos de contribuição e da base de consumo, esse imposto sobreviveria e seria um auxiliar para diminuir o custo da contratação da mão de obra. Ou seja, um empregado tem uma contribuição de 22% empregador e 11% empregado. Eu pretendo diminuir para 11% e para 5,5%. Então, utilizando o imposto de operação financeira. Outra coisa que se fala muito no Brasil é que a carga de impostos em cima da folha de pagamento acabou onerando demais as empresas e impedindo investimentos. É possível mexer nisso? Essencialmente, eu vou mexer, sim. Além de desenhar a base de consumo daqueles que ganham menos, que vão ter mais poder de compra ao diminuir a carga tributária sobre os mais pobres e os trabalhadores, também vão tornar o sistema tributário mais equânime, mais justo para que a empresa brasileira possa contratar mais e ter competitividade com os produtos que vêm do exterior. Então, esta complexidade, esse excesso de tributação, distribuindo esta carga nas três bases tributárias. Propriedade, renda e consumo. Qualquer país do mundo que tenha o seu sistema tributário está assentado sobre os impostos de propriedade, os impostos de renda, provento de qualquer natureza, e o imposto de consumo. Muitos empresários reclamam que o custo, inclusive para pagar imposto, é muito alto. Como é que vocês conseguirão resolver essa questão dentro desse projeto? Eu fui o relator do Super Simples e sou o autor de inúmeros projetos do Simples Federal. Com essa experiência de 20 anos de Super Simples e Simples e também a experiência que eu tenho desde a Constituinte, e eu acredito que essa proposta que estamos fazendo, ela terá o consenso nacional porque ela vai focar exatamente para não cometer os mesmos erros que foram cometidos naquelas tentativas de reforma. Mas, Raul, você mesmo comentou que foi muito difícil passar as outras tentativas. Exatamente. O que te leva a crer que desta vez a reforma tributária vai ser realmente ampla e que, de uma forma geral, que os empresários querem? Bom, primeiro, a economia está em frangalho. É a maior recessão econômica, financeira, da história do Brasil, da história do governo federal, dos estados, dos municípios, das pessoas físicas, das famílias e das empresas. Não há nenhum período de registro na história brasileira que tenha sido tão ruim, tão nefasto como esse período que estamos vivendo. Então, primeiro isso. Segundo, com as finanças combalidas dos estados e municípios, fica mais fácil você fazer uma reforma que contemple uma nova proposta e um novo modelo que não seja este. Então, a primeira regra de hoje, que eu quero estabelecer, para não assustar o governo federal nem o estado e município, a carga tributária média 35 não mexe, ela não sobe e não desce. O governo vai querer subir? Não, não vai subir. Descer também não vai descer. Já temos problemas de mais fiscais no Brasil. Então, primeira regra de ouro, a carga tributária permanece a mesma. Segunda regra de ouro, a atual arrecadação da União, dos estados e dos municípios, elas ficam congeladas por cinco anos. Como assim? Um percentual sobre a arrecadação do ano passado ou na média dos últimos dois ou três anos, cada um vai ter um percentual desta arrecadação num faturamento de 100. Então, a arrecadação nacional, somando a arrecadação da União, Estado e Município, forma um bolo. Esse bolo é 100. Então, o município de Londrina vai ter uma fração desse bolo, que é o que ele já teve no ano passado. Entendeu? Vai ter um percentual. Esse método já é utilizado no ICMS. É uma fórmula para não entrar em discussão de partilha. Qualquer mudança tributária que você tenta fazer, o que já tentou se fazer no Brasil, esbarrou nisso. Olha, não dá para fazer reforma do ICMS desse jeito, porque São Paulo vai perder 10 bilhões e o Mato Grosso vai ganhar 2. Não há quem aprove uma reforma desta e não há fundo que compense isso. Diante disso, eu e os colegas bolamos. Bom, nos primeiros cinco anos da nossa proposta aprovada, digamos que ela aprova em 2017 e entre vigor em 2018, até 2023 não se mexe nos percentuais de arrecadação da União, dos Estados e Municípios. O que eles tiveram vão ter, claro, com a nova arrecadação. Se a arrecadação crescer bastante, eles vão arrecadar bastante. Se arrecadar menos, vão ter menos, entendeu? Para fugir desse conflito de partilha. Esse foi o nó maior que tivemos. Uma terceira questão importante, tem que reunificar esse fisco. O ICMS, por exemplo, ele é cobrado por 27 unidades federativas, os 26 estados e o Distrito Federal, com 27 fiscos, 27 leis e milhares de decretos e regulamentos. É um caos. Eu pretendo fazer uma união desses 27 fiscos num fisco único nacional, onde cada estado será sócio desse novo fisco de comando único, de lei única, de cobrança de destino. O Brasil não cobra imposto de destino, cobra de origem. e aí começa toda essa parafernália da empresa. Tem um vídeo circulando na internet, o empresário fala, olha, eu vou mandar minha mercadoria para o Rio, vou mandar minha mercadoria para o Nordeste, cada um tem uma legislação diferente, um cálculo diferente, e ele gasta um tempo louco e um, gente, monte de obra, custoso. Eu resolvo tudo isso. A nossa proposta, ela é exatamente aquilo que está precisando para o Brasil e é mais ou menos uma adaptação do modelo europeu que tem nos países da União Europeia. Os impostos sobre propriedade são cinco, continuam no meixo. Os impostos sobre o consumo, o ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, salário de educação e outros pequenos, vão se transformar em dois impostos, um IVA seletivo, um IVA e um imposto seletivo, dois impostos. E a previdência, o empregado empregador, com mais o IOF que vai se transformar em contribuição para a previdência. Esse é um modelinho simples, com a unificação dos fiscos, cobrança de destino, alíquotas cobradas por fora. Então, você vai ter uma nova legislação clara, nítida, desonerar o alimento, desonerar o medicamento, cobrar zero, máquinas, equipamentos. Então, os que ganham menos vão passar a ser menos tributado, vão ter mais disponibilidade de dinheiro no bolso. Só esse projeto de reforma tributária, aprovado e entrando em vigor em 2018, só ele vai dar de 3% a 5% de crescimento do PIB brasileiro. Ele vai dar uma energia tão grande, um gasto tão grande na economia brasileira que o Brasil vai começar a crescer de forma continuada e sustentada pelos próximos 20, 30, 40 anos. Olha, queria te agradecer realmente pela aula que você deu dessa possível reforma que vai acontecer. Vai ter uma briga da aula. E vai acontecer, sim, com certeza. Mas esperamos que aconteça porque ninguém aguenta mais essa bagaceira que esse monte de imposto... Vai ser um novo Brasil depois da aprovada reforma. Valeu, obrigado. Obrigado.